Estamos de volta com mais uma notícia. O apresentador Celso Portioli, desesperado, foi às redes sociais e fez um pedido aos fãs e internautas. Eu te peço que se inscreva no canal e veja agora as últimas notícias do mundo dos famosos. Então, pessoal, o apresentador do SBT, Celso Portioli, foi às redes sociais e compartilhou com os fãs um drama que está vivendo. Mas agora uma notícia que acabou chegando. A atriz famosa e bastante conhecida Giovanna Antonelli compartilhou com os fãs uma triste notícia e deixou os fãs de queixo caído. Giovanna Antonelli ganhou o público ao interpretar personagens de novelas que ganharam grande fama, como Laços de Família, O Clone, A Cor do Pecado, Sete Pecados, Viver a Vida, Salve Jorge e em várias obras, onde ela teve papéis de destaque. Inclusive, atualmente, a atriz vive a delegada Elô na novela Travessia, de Glória Pérez. Mas a notícia que ninguém queria acabou chegando. Giovanna Antonelli, hoje aos seus 47 anos de idade, está deixando a grande emissora Rede Globo. Após 23 anos atuando aí nas principais novelas da emissora, segundo a assessoria, ela não renovou o contrato fixo com o canal e tem até mesmo boatos de um novo contrato em uma plataforma de stream. E segundo o UOL, a assessoria da artista disse, o contrato fixo da Giovanna com a Globo já acabou, não é novidade. Inclusive, em Travessia, já estamos com esse modelo de contrato por projeto. A Giovanna tem o tamanho que tem, está recebendo muitas propostas, mas não temos nada fechado. Além disso, ela está muito focada em sua carreira de empreendedora e fazendo palestras pelo Brasil inteiro. E você, acha que a atriz Giovanna Antonelli irá fazer falta aí nas novelas da Rede Globo? Deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários. E agora, pessoal, o apresentador do SBT causou aí bastante comoção nas redes sociais ao compartilhar uma notícia que deixou os fãs bastante preocupados. Celso Portioli pediu ajuda para encontrar uma tia que está desaparecida. O apresentador não mediu ali esforços e compartilhou a notícia a fim de que os fãs possam ajudar de alguma maneira. Celso Portioli, hoje aos seus 55 anos de idade, nas redes sociais, ele disse, Nos ajudem a encontrar minha tia. Ela mora em Blumenau, Santa Catarina, na Itoupava Central. Saiu dia 9 do 4 às 13 horas de casa e até o momento não retornou. O nome dela é Theo Rosimeire Goal, mais conhecida como Rose. Se alguém a viu ou sabe onde está, estamos desesperados à sua procura. Entre em contato comigo ou no celular do esposo dela. Escreveu aí o apresentador do SBT e deixou registrado nas redes sociais o esposo da tia, que infelizmente está desaparecida desde o último dia 9. E Celso Portioli deixou bem claro o desespero que a família está neste momento difícil. Nas redes sociais, Celso Portioli, há uns dias atrás, chegou a fazer uma reflexão que deixou os internautas bastante pensativos. Ele falou sobre a importância de aproveitar a vida e ressaltou, É importante entender que o tempo é um recurso finito e preciso que não pode ser recuperado. É fácil se envolver em nossas rotinas diárias, sem perceber a rapidez com que o tempo passa. Mas é importante lembrar que o tempo é o nosso bem mais valioso e uma vez que passa, nunca poderá ser recuperado. Compartilhou o apresentador do SBT, Celso Portioli. A família da cantora Marília Mendonça se desesperou após fotos do corpo e da cantora serem vazadas nas redes sociais. Famosos ficaram revoltados. Eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Então, pessoal, a família de Marília Mendonça passa por mais um drama após a grande fatalidade que ocorreu com a cantora que faleceu após um grave acidente em novembro de 2021 devido a um politraumatismo. A aeronave que a cantora estava colidiu contra cabos de energia e infelizmente caiu em uma cachoeira em Caratinga, Minas Gerais. E além da cantora, quatro passageiros também infelizmente perderam a vida no local. E agora, após quase dois anos do ocorrido, fotos da autópsia da cantora vazaram aí na internet e a família com isso ficou bastante revoltada. A cantora Anitta chegou a se manifestar sobre o ocorrido. Ela disse Pessoas doentes, humanidade perdida, antiprofissionais, justiça, respeitem Marília Mendonça. E o famoso youtuber e empresário Felipe Neto também se manifestou nas redes sociais demonstrando aí revolta com essa situação. Ele disse Se alguém te pedir ou perguntar sobre onde encontrar as tais fotos de Marília Mendonça, pronto. Agora você já sabe que essa pessoa não tem uma gota de caráter e vergonha na cara. Já pode tirá-la da sua vida. E segundo a área VIP, a mãe de Marília Mendonça chegou a falar sobre a situação nas redes sociais e ainda pontuou que não está surpresa com a tamanha monstruosidade porque não foi a primeira vez. Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, disse Eu estou passando aqui para dizer que está tudo bem com a família apesar do episódio de ontem. Eu não me pronunciei ontem por causa do Leozinho. Completou O Leozinho já entende alguma coisa que eu falo e dizer que a família está chocada com tanta monstruosidade também não me surpreende. O mundo não me surpreende mais. Esses monstros que fizeram isso não me surpreendem porque já havia feito outra vez. E continuou O que está faltando é lei. Está faltando justiça. Aqui não pode ser terra sem lei. A gente precisa que esses delinquentes paguem. Não tem outra palavra. São delinquentes que não respeitam a memória de uma pessoa que se foi. Seja ela quem for. Não é porque é minha filha Marília. Não respeitam a memória. Não respeitam a família. E Dona Ruth mandou um recado para os fãs que admiram a família de Marília Mendonça e eram fãs da cantora. Ela pediu. E para aquelas pessoas que nos amam aquelas pessoas que ajudam em oração que estão vendo o legado que ela deixou que me ajudam com o Leozinho com o meu filho não compartilhem isso. Isso é crime. Não deibope para criminoso porque você vai estar cometendo um crime também. Não compactue com isso, não. Está tudo bem. Aqui, o que a gente planta, a gente colhe. Por isso, eu disse que ele vai lembrar de mim. Os advogados da família de Marília Mendonça logo se manifestaram após o ocorrido e solicitaram à justiça que as fotos fossem retiradas das redes sociais. Em nota, eles chegaram a se manifestar. Estamos todos chocados só em imaginar a possibilidade de algo desta natureza existir e de pessoas capazes de divulgar este tipo de conteúdo. Robson Cunha, advogado da cantora, já está em contato com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis. E completou. Por aqui, não só estamos pedindo, mas suplicando que não compartilhem esse material. Temos certeza que todos os fãs ou não fãs de Marília Mendonça querem nutrir a imagem do sorriso largo da cantora, de sua voz marcante e de sua figura única em carisma e autenticidade. Contamos com todos vocês para denunciar e não compartilhar o conteúdo. E você, qual música mais gostava da cantora Marília Mendonça? Deixe a sua opinião aqui para a gente nos comentários. e para receber mais notícias, se inscreva no canal. e para receber notificações. E aí Tchau, tchau.